Tipo assim, eu acho que foi muito assim, meteórico, e de repente, puf! É, na verdade, a gente tomou um banho de água fria lá no MHG, né? Foi mesmo, né? Foi da noite pro dia, mudou a direção. Vamos dizer assim, e o cara falou não. Agora, o MHG é um departamento do CMF. CMF é o quê? Christian Metal Force, era de rock. E o cara era roqueiro, tá? Aí o Isaías falou não. Não tem um departamento, eu tenho um ministério. Aí o cara não aceitou de jeito nenhum, velho. E aí foi onde a gente saiu fora, né? Onde a gente andou. Mas no MHG, velho, eu lembro, eu tinha uma Groover Box MC303 que eu comprei do Juninho, velho. Do Juninho Kilo. Comprei essa Groover Box dele. Bicho, eu fazia seis, sete bases, deixava memorizado lá. Aí quando era na hora da galera cantar, Toca aí. Aí eu só tocava e os moleques cantavam nas bases. Era muito bom, velho. Era muito bom naquela época. Doido, doido. E assim, era um ajudando o outro mesmo. Tinha aquela comunhão, aquele amor. Era verdade relatada, quebra de algemas. Era relato bíblico. Face a face. Até, tu tinha um grupo, como é que era o nome? Eu fui pro Calibre 23. Calibre 23. Calibre 23. Entendeu? Era muito grupo. Era muito, velho. A galera vinha de São Paulo, velho. Salve, salve, Rap Mania. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre, mano. Corre lá. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. É pra dar um podcast. Paz.